Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Síndrome de Reiter, uma condição que pode causar bastante desconforto e impactar a qualidade de vida. Fique com a gente até o final para entender melhor essa síndrome, seus sintomas, causas e tratamentos. Síndrome de Reiter. O que é e como tratar? A Síndrome de Reiter, também conhecida como artrite reativa, é uma doença inflamatória que afeta as articulações, olhos e sistema urinário. Geralmente, ocorre como uma reação a uma infecção em outra parte do corpo, frequentemente no trato geniturinário ou gastrointestinal. Sintomas Articulações Dor e inchaço nas articulações, especialmente joelhos, tornozelos e pés. Rigidez nas articulações, principalmente pela manhã. Olhos Conjuntivite Vermelhidão e inflamação nos olhos. Oveite Inflamação na parte interna dos olhos, causando dor, vermelhidão e visão borrada. Sistema urinário Ardência ao urinar Necessidade frequente de urinar Outros sintomas Lesões na pele e nas mucosas, como úlceras na boca. Dor na região inferior das costas ou nádegas. Causas A síndrome de Reiter geralmente ocorre após uma infecção bacteriana. As bactérias mais comuns associadas a essa condição são Clamídia tracomatis, infecção sexualmente transmissível. Salmonella, xigela, yersinia e campilobacter, infecções gastrointestinais. Tratamentos Medicação Antibióticos Se ainda houver uma infecção ativa, o tratamento com antibióticos pode ser necessário. Antiinflamatórios não esteroides A INES para reduzir a dor e a inflamação nas articulações. Corticosteroides Injeções nas articulações afetadas podem ajudar a reduzir a inflamação. Medicamentos imunossupressores Em casos graves, podem ser usados para suprimir o sistema imunológico. Terapias complementares Fisioterapia Para manter a mobilidade e a força das articulações. Exercícios de alongamento, para melhorar a flexibilidade e reduzir a rigidez. Cuidados com os olhos. Colírios antiinflamatórios, para reduzir a inflamação ocular. Consulta com o oftalmologista. É importante monitorar e tratar complicações oculares. Mudanças no estilo de vida. Descanso adequado, para ajudar na recuperação. Alimentação saudável, para fortalecer o sistema imunológico e promover a saúde geral. E aí, pessoal, agora vocês sabem mais sobre a síndrome de Reiter? Esperamos que essas informações tenham sido úteis. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar suas dúvidas e experiências aqui embaixo, e seguir nossas redes sociais para mais dicas e informações sobre saúde. Até a próxima! Tchau!